Bom, então hoje a gente vai ver a parte das especificações nominais, tá? Esses geradores síncronos. E aqui, nesse primeiro slide, eu tenho as principais especificações que tu vai ter na hora de definir o teu gerador síncrono pra tua aplicação. Basicamente, essas especificações vão estabelecer os limites operacionais da máquina, de modo a proteger essa máquina contra quaisquer danos. Pra gente não exceder esses limites operacionais ali pra a máquina operar nas condições corretas. Então a gente tem aqui, a gente pode citar a tensão nominal, a frequência, a potência aparente, velocidade de rotação, fator de serviço, fator de potência e corrente de campo. Como os principais elementos ali pra especificar os limites da máquina, os limites operacionais. Então, se a gente pensar aqui em frequência, em velocidade de rotação, a frequência a gente pode definir, geralmente, os sistemas elétricos de potência vão trabalhar em 50 ou 60 Hz, depende do país. Então, esse valor aqui, geralmente, é 50 ou 60 Hz. Algumas aplicações podem ser até frequências maiores, né? Mas, a grande maioria dos casos ali, tu vai ter 50 ou 60 Hz, né? Aí, a partir do número de polos, tá? Tu vai definir, então, a velocidade de rotação do eixo do gerador, né? Pra gerar essa frequência aqui de acordo. Se a tua máquina, ela é uma máquina ali que tem alguma restrição de velocidade, não pode operar numa velocidade muito alta, então tu aumenta o número de polos aí, de modo que a velocidade, pra gerar determinada frequência, não precisa ser tão alta, né? Agora, se a máquina, ela tem uma construção mecânica, né? Mais robusta ali, que permite tu trabalhar numa velocidade de rotação maior, então tu pode ter um número de polos ali menor, né? Então, basicamente, aqui, frequência e velocidade de rotação vão estar amarradas aqui com essa fórmula aqui, tá? Já a tensão terminal, tá? O EA, a gente já viu que depende desses três fatores aqui, né? Esse ômega aqui, ele já tá atrelado, ele já é a própria velocidade aqui de síncrona, né? De rotação do gerador, né? Então, só pra construção de construtiva da máquina, né? Que depende, dentre outras coisas ali, de número de espiras, basicamente ali, de cada um dos enrolamentos de fase, de saturno, né? E também do fluxo, né? Tu pode variar a tensão aqui dependendo da corrente de fluxo, né? Da corrente do enrolamento de campo que vai gerar o fluxo Φ aqui, né? Então, esse fluxo também, ele tem que ser considerado ali de uma... Essa corrente que vai gerar esse fluxo, ela tem que ser considerada ali um valor que não sature, né? O material ferromagnético. Então, tem que levar isso em conta na hora de fazer o projeto da tensão nominal, né? Especificar isso aqui. E também tomar o cuidado ali da tensão nominal aqui do enrolamento, Ela não ser um valor que esteja muito próximo do limite ali, né? De tensão de ruptura ali, pra não ocorrer curto-circuito, né? No enrolamento. Então, essa é outra questão ali que tem que prestar atenção, né? A corrente de campo, então, como a gente já viu, né? É a corrente que vai gerar, então, esse fluxo. E aí, ela... Tá também atrelada aqui ao valor do Ea que tu quer, né? Bom, então, a potência aparente, tá? E o fator de potência. Os fatores que determinam as especificações desses caras aqui são... Normalmente, o conjugado mecânico máximo permitido no eixo, tá? E o aquecimento e desenrolamento de armadura. Como os eixos ali dos geradores, eles são normalmente mecanicamente robustos, né? Então, esse cara aqui, geralmente, não é um fator tão limitante, tá? Na prática, tu pode exceder em bastante ali o conjugado mecânico ali que o nominal ali do teu gerador, por causa dessa característica do eixo, né? Então, isso aqui, geralmente, não é um empecilho pra... Não é um fator limitante ali na definição da potência aparente. Já o aquecimento e desenrolamento de armadura, sim, tá? Então, se a gente lembrar, né? Da forma da potência aparente do gerador trifásico, a gente vai ver que a gente tem três fases. Então, três vezes tensão terminal, né? Tensão de fase vezes corrente de fase, né? Se a tensão nominal for conhecida, a corrente de armadura máxima aceitável determinará os kVAs nominais do gerador. Então, a tensão de efeito já definiu. Agora é só determinar a corrente elétrica máxima, né? Que vai gerar o aquecimento máximo permitido nos enrolamentos de armadura. E aí, tu vai ter, então, a tua especificação de potência aparente do teu gerador, né? Então, aqui as duas expressões S nominal é igual a três vezes, né? A tensão terminal de fase vezes a corrente de fase máxima permitida, valor eficaz, né? A gente fala aqui de potência aparente. Aqui a gente está falando de valores eficazes, né? De tensão em corrente, né? Ou então aqui em termos de tensão de linha, né? De grandeza de linha. Outra coisa que é importante ali pra gente comentar aqui é que o... Pro aquecimento, tá? Pro aquecimento desenrolando, o desenrolamento de armadura, né? O fator de potência, ele é irrelevante, tá? O fator de potência que a máquina está operando. Porque não importa se tu tem 100 amperes, tá? De corrente eficaz ali sendo entregues ali pra carga. Se esses 100 amperes ali, eles estão entregando tudo em potência ativa pra carga. Ou se esses 100 amperes ali estão entregando x, x valores de quilowatts ou x valores de caviar, tá? Isso não interessa. O importante é que o que gera o aquecimento ali dos enrolamentos é o valor eficaz, tá? Então o fator de potência não interfere nessa questão aqui do aquecimento, tá? Bom, então nesse slide aqui a gente vai ver, tá? Como que a gente determina o fator de potência nominal do gerador, tá? E a gente vai ver o modo como o limite da corrente de campo do rotor, tá? A corrente de campo, ela vai determinar o fator de potência nominal do gerador, tá? Então a gente viu antes ali que o limite térmico, né? O aquecimento do enrolamento de armadura era o principal fator limitante ali pra potência aparente. E a potência dissipada, né? No enrolamento, a potência de perda nesse enrolamento de armadura, né? Pras três fases, ela é dada por essa equação aqui, né? Tem Ia ao quadrado, né? Quanto de armadura vezes essa resistência Ra. Já pro enrolamento de campo, tá? A gente tem IF ao quadrado vezes a resistência do enrolamento de campo RF, tá? Se o enrolamento de campo, ele também tiver um limite térmico, né? Que tá atrelado a essa potência máxima que ele pode dissipar, então eu vou ter um valor de F máximo, tá? Pra não ultrapassar essa potência aqui. Esse valor de F, ele poderia estar limitado também a questão do... Por uma questão de saturação do núcleo, né? Eu não posso escrever determinado valor de F pra não saturar o núcleo. Mas também tem essa questão da potência, né? Do aquecimento máximo que o enrolamento de campo também vai permitir, né? Então se eu a partir disso tiver um IF máximo, pra não dissipar uma potência maior aqui do que a permitida, eu vou ter um fluxo máximo também, né? Gerado no rotor, esse fluxo máximo também vai me gerar um valor máximo do Ea. Porque o K aqui é constante, a velocidade também já foi definida como uma constante, ela tá atrelada, né? A frequência da tensão aqui. Então eu vou ter um Ea máximo, tá? Esse Ea máximo tá representado por essa linha aqui nesse diagrama, tá? Onde qualquer valor aqui que exceda, que passa aqui desse... Aqui tá o começo, né? Do diagrama fasorial, então qualquer reta aqui do Ea que exceda, esse ponto aqui, essa circunferência de Ea máximo vai requerer aqui do enrolamento de campo aqui um valor de corrente maior, né? Do que o valor IF máximo aqui, portanto vai exceder, né? O valor limite aqui do enrolamento de campo e vai queimar o enrolamento do campo. Então eu não posso ultrapassar essa linha aqui do Ea, tá? Outra questão aqui nesse diagrama fasorial aqui, que é pra essa representação dessa fase do gerador aqui, eu tô desconsiderando o Ra, tá? Eu tenho só a queda aqui no JXSA, que são essas regras aqui de subida, e o Ea, tá? Que é esse cara aqui, a tensão gerada interna. Bom, o fator de potência, tá? Que é o... A intenção aqui desse diagrama fasorial é mostrar, né? O limite do fator de potência é dado pela diferença, tá? A angular aqui entre a corrente Ia, que a carga consome, e a tensão terminal da carga Vφ, né? Esse ângulo, ele depende exclusivamente aqui do fator de potência da carga, tá? Depende dessa carga aqui. E a gente vai considerar, tá? Que nesse diagrama aqui, em todos os casos, eu tô consumindo a potência aparente nominal, tá? Independente do ângulo aqui do Ia em relação ao Vφ, que a gente tem quatro situações aqui, a potência que tá sendo consumida por essa carga aqui é sempre o valor nominal, só que com fatores de potência diferentes, tá? Ou seja, eu tô consumindo os KVAs luminais ali do gerador, mas com fatores de potência que estão variando, tá? Porque o ângulo da corrente aqui tá variando. Isso aqui é mostrado no diagrama através do módulo, tá? Das correntes. Em cada uma dessas situações aqui, Ia, eu tenho Ia1, Ia2, Ia3, Ia4, o módulo delas é exatamente o mesmo, só muda a fase. E o Vφ também é o mesmo em todos os casos. Então, a potência aparente que tá sendo consumida aqui, né? No terminal do gerador, é sempre o mesmo, tá? Aqui, então, a gente tem que, pra cada uma dessas condições de corrente, eu vou ter um Ea diferente. Então, o meu Ia1 vai me gerar o meu Ea1, o meu Ia2 vai gerar o meu Ea2, o meu Ia3, que é a condição nominal, vai me gerar o meu Ea3, tá? Que tá bem aqui, batendo na circunferência do Ea máximo, e meu Ia4 vai gerar o meu Ea4, tá? Então, dito aqui, né? Vocês estão vendo aqui que todas essas condições aqui de corrente, que são terminais, vão gerar mesmo o valor de tensão, de potência, aliás, de potência aparente consumida. A gente vê que na situação Ia1, Ia2 e Ia3, o meu Ea, que tá sendo gerado aqui, ele ainda tá dentro da circunferência, né? Tá dentro do valor permitido. Só que se eu consumir, tá? Se a minha carga, ela for, ela tiver o fator de potência tão atrasado, que chega aqui nesse ângulo aqui, até representado por essa reta aqui do Ia4, isso vai me requerer um valor de Ea aqui que cai fora desse círculo aqui do Ea máximo, tá? Que vai ser o Ea4. Então, essa condição aqui, né? Não seria possível pro meu... pro meu gerador tá operando, tá? Eu ia tá excedendo o valor do Ia5 máximo aqui, pra ter que gerar um Ea maior do que o Ea máximo, eu ia queimar o enrolamento de campo do rotor, tá? Então, pra consumir determinado fator de potência, aliás, pra consumir, pra estar extraindo a potência nominal do gerador, os KVAs nominais aqui do gerador, eu tenho o fator de potência nominal, que é o menor fator de potência possível, tá? Se eu operar com um fator de potência menor, que nem é o caso do Ia4, eu vou pra um Ea que é maior do que o Ea máximo, e eu queimo o enrolamento de campo. Então, qualquer fator de potência maior do que esse, ou seja, esse aqui do Ia2, que tem fator de potência unitário, né? Que é a corrente aqui em fase com a tensão terminal, ou o Ia1, que é o fator de potência adiantado, né? A carga capacitiva. Eu vou ter valores aqui de IeF que vão gerar um Ea menor do que o Ea máximo. Então, esses valores de IeF aqui, eles não vão queimar o enrolamento aqui da... o enrolamento de campo, tá? Então, com essa condição aqui, né? Considerando o Ea máximo, o Ea que bate aqui nessa circunferência aqui, eu analiso aqui o ângulo do fator de potência, né? Que a corrente vai ter que ter, e eu descubro o fator de potência nominal, que é também o fator de potência mínimo admissível aqui para mim estar operando com a potência nominal Ia vezes Vφ aqui do gerador, tá? Eu até poderia operar aqui com esse fator de potência aqui, representado aqui pelo ângulo do Ia4, só que aí o módulo do Ia4 já tem que ser menor, tá? Ou seja, eu já tenho que estar consumindo aqui uma potência menor do que a potência aparente nominal do gerador para estar conseguindo trabalhar nesse fator de potência aqui que gera esse ângulo aqui do Ia4. Aí essa reta aqui ia ter o módulo dela menor, né? Até ela bater aqui, eu tenho que diminuir essa corrente até que esse módulo desse vetor aqui batesse aqui e o meu Ea estivesse dentro do valor máximo permitido, tá? Tchau, 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 tchau. E aí